Que isso, leque. Sexta-feira, galera toda no bar, já tem aula. Mano, esse carro é a república, ó. Ficando galera sentada na garagem, fumando na guia. É república, certeza, os caras que estão tomando aqui na... E aí, velho? Tudo bom, beleza? Certinho. E aí, como é que é a sexta-feira aqui, perto aqui da Federal? Pô, é que a galera fica mais no bar ali, curtindo. Dando um... Tomando uma, jogando um baralhinho. Vamos lá, trocando a galera, mandando um salve pra você lá, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, dar uma resenhada, ó lá. Esse bar. Já fui expulso desse bar, cacete. Te juro, era uma e meia da manhã, eu tava tocando violão, o Dono Escobar falou, faz, velho. Ó, a gente tá jogando f*** aqui. É f*** o nome? F***. F***. F*** uma. Eu não faço... Eu não faço nenhuma. Uma. Nenhuma. E aí, você ganhou? Não, eu tenho que acabar ainda. Ah, tá. Aqui é muito marcado, muito conhecido por ter dois bares, ó. Tem um bar que tem um tipo de cerveja, o outro bar que tem um tipo de cerveja, os dois tem a mesma vibe. Quando o Lota junta a galera dos dois, ninguém mais sabe onde é que tá. Ó, um brinde aqui, ó. Primeira vez ela no bar. Sua primeira vez no bar? É, primeira vez. Eu não tenho costume de ir. Você tá gostando? Sua primeira vez no bar? É bom as companhias, as amigas. Toda sexta-tarde você joga uma sinuca aqui? Não todas, mas a maioria delas, quando possível, a gente tá aí. Ah, eu tô aqui com a galera do porta-mala, né? Rapaz, você sempre vem no bar, assim, fazer uma moda no porta-mala? Sempre que pode. Sexta-feira tem aula? Sim, só tem. E vocês vão? Sim. Nunca faltaram, nem uma sexta? Não, não. Mas vocês vão na aula pensando em jogar o... Não, não, não. Vocês trouxeram ela? Sim. Maus elementos, né? Fazer o quê? O seu amigo falou pra mim que você tá recente na cidade, você tá deslumbrado, você gostou. O que você mais gostou aqui em Campo Grande? Mulherada chique, as morenas mais bonitas do Brasil estão aqui. Ó, o cara que toca violão no porta-malas, ele perde pra qual cara? Bicho, tem que ser um cara bom pra perder, hein, bicho, porque olha... Qual a melhor parte de um bairro universitário, cara? Cara, a melhor parte do bairro universitário é o bar, né? E seu namorado é de São Paulo? É de São Paulo. E você é de Salvador? Sou. E mora em Campo Grande? Sim. E ele mora em São Paulo? É. Eita, menino. Vocês preferem essa vibe aqui do Escobar pré-apocalíptico, que é quando tá de dia, antes das 10? Ou vocês vêm depois das 10, quando o pau tora, né? Não, agora. Agora é bom. Agora é good vibes. Agora é good vibes. Tirando o sol, o resto é tudo maravilhoso. De dia, assim, é mais tranquilo, né? A noite tem mais movimento, fica mais gente, entope um pouco mais, né? Mas nem por causa do bar. Eu acho que já virou, assim, uma cultura do universitário. Tá lotando, tá enchendo, tá enchendo, ó. Tá ficando lotado. Como será que é a noite? É muito diferente a vibe do Escobar de noite pra de dia? Com certeza, com certeza. Com certeza. Com certeza. De dia, não tem muito movimento. E que os churrasquinhos, os aniversários, compram mais à noite ou de tarde? Não, mais à noite, né? Agora o pessoal começa a beber, dá um pouco de fome, né? Daí o pessoal compra bastante. Bebê e bate aquela lariga. Dá aquela fome, né? A gente nem é gente da faculdade que vem de dia. À noite é quando vem a galera que estuda na UFMS. Ah, então à noite é a galera da UFMS que vem? É, geralmente é. Mas não é o contrário? E aí, moleque? Eu não veio na entrevista aqui. Tô doido. Qual foi o negócio mais absurdo que aconteceu aqui já à noite? Que vocês presenciaram? É que ela veio da bomba, né? Que a policial fechou a bomba de grande. Chegou a tomar uma bombada lá? Não. Você tomou uma bombada? Não. Então, outra coisa que reclamam muito aqui é que a gente fica na rua, a galera fica na rua. A gente tá na rua. Mas você acha que é pouca calçada pra muita gente? Eu acho que é muito pouca calçada. A galera quer se divertir aqui. É um dia só na semana que a gente quer curtir. Fala pra aumentar a calçada que a gente sai da rua. Tem que ficar na rua mesmo, né? Não tem calçada, pô? Vou ficar onde? O fervo aqui é de noite, então? É, o fervo é de noite. Mas de sexta-feira a gente nem pega disciplina já. Bateu a sexta livre pro bar, né? A noite é o fervo. A noite é o fervo. Aqui é o rolê da sexta. O rolê de sexta, de quinta, de quarta, é. É um dia só na semana que a gente quer curtir. Qual é o negócio mais cabuloso, cara? Você já viu aqui? Teve um dia que quebrou um monte de garrafa aqui na rua. Os carros passavam e voavam a caco pra todo lado. Esse dia foi bem louco. O after de todo universitário é sexta, de tarde ou de noite. Tem que curtir a vida mesmo, filho. Quando morrer a terra vai comer, é tudo. Bora que eu também vou curtir. Chega de trabalhar por hoje. Fui.